e aí pessoal beleza ricardo pimenta trazendo mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo assim que eu trago toda semana indicando o anime o filme pra você estar conferindo assistindo e o filme dessa semana vai ser o filme de Boruto pessoal sim esse filme fantástico ali do filho de Naruto a continuação é um filme muito bom na verdade esse filme veio no início ali antes da saga de Boruto então talvez você já assistiu ou se você já começou a assistir Boruto volta acesse esse filme e me conta nos comentários que você achou nele pessoal o link está na descrição o filme é muito bom vale a pena você conferir não dou responsabilidade dos sites né pessoal são sites alternativos então usa o antivírus aí clica e se diverte aí nesse momento que a gente está em casa a gente tem que passar um tempo recomendo você que não sai de casa então tá aí uma opção acesse o filme de Boruto me conta se você gosta muitos aí são amantes de Naruto tem uma nova geração que está gostando muito de Boruto principalmente do Bangá então tá aí o filme de Boruto é um filme muito bom confesso pra vocês que eu assisti gostei chamou muito minha atenção então vai embaixo clique no link na descrição e confere esse anime fantástico se você ainda não assistiu Boruto nos cards finais está passando também aí em cima para você assistir Boruto a partir do episódio 1 é só você clicar infelizmente não tem dublado né pessoal infelizmente mas vamos vamos assistir o que dá um dia que sai dublado a gente acessa dublado até a próxima o que valeu se inscreva no canal deixa o like tá bom galera